Olá, boa tarde aqui. O senhor pode pagar essa coxinha pra mim? Sim, senhor. Trinta reais, por favor. Trinta reais? E uma coxinha só? Meu Deus, eu vou ter que gastar. É tipo assim, né? Eu não tenho reais, mas eu posso te dar isso daqui? O que, senhor? O que você quer me dar além de reais? Olha, tem isso daqui. O que? Ô, bichinho, velho. Nós não aceitamos tax aqui, você tá ligado? Nós não aceitamos isso. Nós aceitamos tax. Tax? Mas como é que eu vou te dar um tax? O tax fica na rua. Meu Deus, como é que eu vou te dar um tax? Um tax? Meu Deus do céu. O senhor, você não está entendendo. Não é táxi de rua, meu filho. É táxi. Táxi. Não é táxi. É táxi. Você acabou de inventar isso. Não foi? Não. Não foi. Está aí escrito. Tá bom? Só pra você ter uma noção. Tá escrito. Aonde que está escrito? Está escrito bem aqui, ó. Está escrito bem aqui. Cara, você acabou de colocar isso daí. Ó, se eu fosse você, eu aceitava logo. Ok? Ou, se não. O quê? Ou, eu conto pra sua esposa que você está traindo ela. De onde se tirou isso? Eu não estou traindo ninguém, não. Não estou, não. A minha esposa... Ah, ela está bem, cara. Meu Deus, não precisa se preocupar, não. Deixa que eu aceite isso daqui, sim. Aqui, sua coxinha. Obrigada. E aí E aí